Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Tacísio do Acordeon onde ele acabou desabafando as suas redes sociais onde supostamente tem um cantor tentando se passar por ele Mas antes de eu mostrar essa notícia envolvendo Tacísio do Acordeon eu gostaria de mostrar primeiramente uma notícia envolvendo o cantor Dois de Valdantas Em um show o cantor acabou desabafando onde segundo mesmo ele não vai se render com essas letras e músicas dentro do forró Neste momento, como vocês sabem, tem inúmeros cantores que cantam música de putaria e tudo mais E ele falou, se for pra ele cantar isso, ele vai deixar a sanfona de lado Eu achei muito interessante esse desabafo dele É algo que vem viralizando muito nas redes sociais Veja um trechinho Minha gente, se pra fazer sucesso eu tiver que subir nos palcos chamar palavrões ou falar mal de alguma mulher em minhas canções eu tiro a minha sanfona e deixo de tocar que eu vou ficar mais feliz Obrigado! E me merece até a próxima! Pois é rapaziada, como vocês viram aí Dois de Valdantas desabafando em seu show Mas o que vocês acham aí dessa afirmativa do cantor? Vocês acham que dentro do forró hoje tem muitas músicas aí falando de putaria? Qual a opinião de vocês, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários Ou vocês acham que a música romântica vai passar? Na minha concepção acho que não rapaziada Tem público aí pros dois, tanto pro romântico quanto pra putaria O que acontece é que hoje a juventude só quer essas letras de músicas Então se você for falar de letra de música romântica, romântica, romântica você vai ficar lá pra trás Infelizmente, velho, é isso que acontece Não só Dois de Valdantas acabou falando isso aí Mas também a cantora Valquíria Santos Recentemente em um show que ela fez Ela acabou fazendo um desabafo igualmente esse aí De Dois de Valdantas E por isso eu resolvi mostrar aí pra você Mas vamos parar de putaria Porque vocês não vieram aqui pra dançar putaria Que eu saiba vocês vieram aqui pra ouvir as notícias Ou eu tô errada? Porque se eu estiver errada eu vou cantar isso aí de novo Tá? Eu na verdade não queria juntar O meu diretor me obrigou Porque eu vim aqui pra cantar isso aqui Vai meu diretor! Pois é rapaziada Como vocês viram aí também A cantora Valquíria Santos falando que Ela não iria cantar putaria ali Naquele show As pessoas também já sabem que a cantora Ela só canta músicas românticas Se vai pro show dela Pode ter certeza Que não vai ter esse tipo de música Se você quer ir pro lado da putaria Nada contra É só você lá no show de Bill do Piseiro Tem muitas músicas falando de putaria O show de Felipe Amorim O show de... Cara, muitos cantores aí Que falam de putaria dentro do Piseiro nesse momento Ah Emerson, você gosta das músicas de putaria? Cara, eu sou um cara que eu falo constantemente Que eu sou eclético Vai de momento pra momento Tem momento que eu tô pra ouvir músicas românticas Tem momento que eu tô pra ouvir uma putaria Tem momento que eu ouço um funk consciente Um funk de putaria Tem momento que eu ouço um trap Um rap Então assim, eu sou um cara bastante eclético E eu não me prendo a estilo musical nenhum A outra notícia Que como eu tava falando pra vocês aqui anteriormente É envolvendo o cantor Tarcísio do Acordeon Ele parece ter ficado meio chateado Com algum cantor que está tentando aí Lhe copiar E através de suas redes sociais Mais precisamente lá dos seus stories no Instagram O cantor falou o seguinte Ser sempre diferente dos iguais Copiar jamais Galera, copiar pode até dar certo por algum tempo Mas vai passar porque não é seu Mas tudo aquilo que você cria Fica porque foi Deus quem te deu Fica a dica Chama Foi isso aí que Tarcísio do Acordeon falou Ele nesse momento aqui Foi até um poeta Que ele falou algumas palavras bonitas Então assim Com certeza aí deve ter algum cantor Que está lhe copiando Ele não quis aí falar muito mais Sobre essa situação Até pensei em mandar uma mensagem E aí Tarcísio? Quem é esse cantor tal? Mas aí eu falei Não, não vou mandar não Mas se ele estiver assistindo o vídeo aí Que você dá uma comentada aí Quem é esse cantor aí Pra nós dar uma observada É muito bom Mas isso é algo que preocupa demais O que vocês acham desses cantores Que ficam copiando? Cara, isso é muito chato Você viver a vida toda Na sombra de outro artista Como por exemplo Aqui em São Paulo É o palco que rola É cantor Fica Até que hoje em dia Não existe tanto cantores Que se passam por outro Pela questão das redes sociais Porque hoje em dia A imagem de um artista É bem trabalhada Todo dia está aparecendo ali Em uma rede social E tudo mais Então assim Eu acho que Ter um ou outro Copiando Tarcísio Sempre vai ter Agora eu acho que hoje Não tem muito mais Porque da questão das redes sociais Por exemplo Aqui em São Paulo Quando a banda luxúria estourou Rolava muitos cantores falsos Quando a banda Gaspazinho A banda Tarraxinha É Reda Cacimil Eu falei Eu acho que sim E assim Várias outras bandas E recentemente também Eu fiz uma entrevista Com o Bill do Piseiro Como vocês sabem Essa entrevista rendeu pra caramba Aqui no canal E Bill falou sobre um dos cantores Que estavam se passando por ele Logo ali quando ele estourou Que foi o artista Pio do Piseiro Eu vou mostrar um trechinho Dessa entrevista Que eu fiz com o Bill Pra vocês davam observar No que ele falou Na época também Pô Surgiu muita Naquela época Surgiu muita gente Que tava tentando te imitar pra caramba Tinha os caras que usavam As camisas xadrez Com chapéu É mano Apareceu Apareceu demais Até que tu botar a camisa Um lado dentro da roupa E outro pra fora Os caras imitavam Manteve muito Eu lembro até que o Cuxinha Cabeueta na época Arrasou no direto É Sempre aparecia um lá no Cuxinha Mas qual a sensação Assim Quando tu via os caras Te imitando Não dava meio que um ódio não Mano A chave era engraçado Cê é doido Mas Véi Porque uma cópia Que você via alguém te copiando Agora só peguei A com um cabaí Um tal de Pio Pio do Piseiro Porque ele copiou Pode copiar mano Pode se ver Bota uma máscara Com a minha cara Agora Pegou e catou minhas músicas E jogou lá A mesma coisa Foi Pio pra Pio É a mesma coisa O incrível é que Pio O nome dele é Pio mesmo Tá entendendo Só que aí Foi complicado Porque ele botou Pio do Piseiro Aí Eu tinha acabado de chegar Aí a galera Tá imitando Só que Pio É o nome dele mesmo Não tinha o que ele fazer Aí o negócio pegou Pois é rapaziada Como vocês viram É Bill falando que tinha ficado Chateado com o Pio Porque não só ele copiava No modo de se vestir Como também colocou Todas as músicas do cantor Em seu repertório Então assim É uma situação muito chata Mas o que é que vocês acham Desses cantores aí Que ficam Meio que copiando Outros cantores Deixa aqui embaixo Em comentários Põe seu comentário Ele é super importante Gente Se vocês gostaram Deu esse vídeo aí É só se inscrever No nosso canal E ativar o sininho Pra você ficar por dentro De tudo que acontece No meio da música nordestina Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço Até qualquer momento Tamo junto E ativar o sininho 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 E ativar o sininho